O Tribunal de Justiça da Paraíba, através da Comissão de Cultura e Memória do Poder Judiciário, realizou uma solenidade em homenagem ao centenário do desembargador Francisco de Assis Martins. O tributo aconteceu no pleno do TJPB na tarde de quinta-feira, 8 de agosto. Homenagear não só o juiz, mas também o homem, o pai de família, a pessoa que honrou o nosso tribunal e até hoje a sociedade o honra pelos serviços que foram prestados a essa mesma sociedade. A solenidade começou com a apresentação do homenageado pelo desembargador Marcos Cavalcante, presidente da Comissão de Cultura e Memória do Poder Judiciário. No discurso, foi feito um relato da biografia do desembargador Francisco de Assis Martins. Eu considero um projeto, sobretudo, além de histórico, muito humano. É uma ocasião em que o tribunal presta uma homenagem a uma pessoa que já prestou relevantes serviços ao Tribunal de Justiça, muitas vezes no esquecimento e, por que não dizer, também a sua própria família, que se sente muito bem, honrada e comparece em peso. Nesse projeto, o presidente do tribunal, este ano, estará homenageando a quatro desembargadores. Se vivos fossem, estariam completando 100 anos de idade este ano. A família do desembargador também recebeu do presidente do TJPB uma placa comemorativa, como reconhecimento pela contribuição prestada à Justiça paraibana. Que ideia de onde que choro de emoção. Francisco de Assis Martins nasceu no dia 2 de julho de 1924 no município de Itaporanga. Ingressou na magistratura paraibana como juiz de direito da comarca de São José de Piranhas em 1955. Foi em 1991 que assumiu o cargo de desembargador, permanecendo até 1992, ano de seu falecimento. Eu me sinto muito honrado, eu e minha família, por essa homenagem. Não existe vaidade, mas é uma homenagem a todos, não só a ele. É um projeto do tribunal muito bonito. Quero ir de antemão já parabenizar o tribunal por esse evento que ele faz, que é de grande importância para o próprio tribunal.